Bom, vamos mais um vídeozinho aqui É, tá chovendo, né? Assim, tempo chuvoso hoje aqui Fazemos um vídeozinho aqui Beleza? Região aqui é diferente, né? Aqui é... Região aqui é mais diferente, né? Não é Caatinga, né? Não é Caatinga mais É... Região com um tipo de mata, assim, entendeu? É porque aqui a gente que divide aqui Na região nossa aí Aqui Se divide em três, né? Sul Região sul, região mata e região Caatinga Entendeu? Não Região sul Mata, né? E eles chamam aqui mata de cipó Que é mistura com Caatinga Misturada, né? Caatinga com mata Essa aí Beleza Vamos com nós Região aqui que a gente está vendo É muito eucalipto Pode ter muito eucalipto O que é? É Hum,, que, a gente estávou Então, realmente não estáv앙ando Não percepiu Passes Caio Isso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL